Olá pessoal, tudo bem? Por aqui quem tá falando é o Mário. Hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo explicando os tipos de trabalho que tem aqui no Japão, os tipos de trabalho que você que tá vindo morar aqui pode fazer e vou explicar também um pouquinho sobre como não cair em golpes de empreiteiras. Eu já fiz um vídeo sobre isso, mas eu vou explicar um pouquinho mais porque os inscritos têm me perguntado bastante. Ó, eu recebi um presente de um inscrito meu chamado Miura Hayashi. Muito obrigado Miura, eu vou colocar pra vocês agora. Pessoal, não reparem, eu tô dentro do carro, quem tá dirigindo é a minha mulher, então também não reparem se vocês escutarem uma voz de mulher porque se eu errar, se eu falar alguma besteira, ela vai me corrigir. É o seguinte, você que tá vindo pro Japão pela primeira vez, você que não tem experiência nenhuma, né? No caso desse inscrito meu chamado Hayashi, ele tá tentando ouvir isso dele, ele tá vindo pro Japão. Aqui, quando você chega a primeira vez, tem vários tipos de trabalho que eles vão tentar te colocar, né? 99% é fábrica, é montando alguma coisa, produzindo alguma coisa, fabricando alguma coisa, enfim. Tem desde fábrica de alimentos, aqui a gente chama de bentoiá, tem fábrica de autopeça, que é tudo relacionado a carros, tem fábrica de eletrônicos, que você pode fazer desde celular até geladeira, coisas maiores assim, máquina de lavar, enfim. São diversos tipos de fábricas. Tem fábrica de pneu, tem fábrica de roda, tem fábrica de fundição, né? Que você vai fundir aquelas peças de motor, peça pra geladeira, enfim. Peças pra todo tipo. E tem fábricas de componentes plásticos também, que são ejetoras de plásticos. Esqueci alguma coisa? Não? Então, tem diversos e dezenas de tipos de trabalho que você pode fazer. Tem fábrica de sorvete, enfim. Como que você faz pra saber no que que você vai trabalhar, tá? Não tem como adivinhar. Quando você estiver na agência aí no Brasil, fechando o contrato, resolvendo essa papelada de visto, sobre trabalhos, você tem que perguntar muito bem como é o trabalho que você vai fazer. Não venha pro Japão no escuro. Não venha pro Japão sem ter assinado um contrato que especifique o trabalho que você vai fazer, porque senão você vai chegar aqui, eles vão jogar você no lugar que estiver precisando mais pra eles, no lugar que tiver mais urgência. E muitas vezes você pode não gostar do trabalho, tá? Vou dar exemplos aqui pra vocês. Peças plásticas, tá? O serviço geralmente é leve. Geralmente é fácil, mas é um pouco quente, porque sai da ejetora ao plástico quente. Porque pra moldar o plástico tem que derreter. Funtição. É quente. Seja inverno, seja verão, é quente. É quente e você pode se queimar, entendeu? Mas tem pessoas que não estão muito preocupadas com isso. Tem pessoas que não estão muito preocupadas com isso. Aceita de boa, até porque os salários são bons, tá? Bento Iá, né? Bento Iá, alimentos, geralmente trabalha de segunda a segunda. Você vai ter uma folga no meio da semana. Essas fábricas geralmente, eles pegam pessoas de mais idade, senhoras e senhores com pouco mais de idade, acima de 50, 60 anos. Tem anúncios que falam que pega até 70 anos. Então, se você não se importa também de trabalhar sábado e domingo, pode vir e trabalhar no Bento Iá. O Bento Iá é o seguinte, geralmente é linha de produção, onde você vai fazer a comida, separar o alimento, colocar o alimento nas bandejinhas, que vai ser vendido nos supermercados, que serão vendidos nos supermercados ou nas lojas de conveniência. O que mais? É montadora de carro. Montadora de carro é um caso à parte. Tem a Suzuki, a Toyota, a Subaru, a Honda, a Nissan e a Mazda aqui, que pegam brasileiro. É corrido, é pesado, machuca os dedos, mas geralmente está pagando muito dinheiro, muito. A Suzuki está pagando R$ 1.650, a Subaru está pagando R$ 1.700 a R$ 1.800, a Toyota também está pagando por aí. Só que você tem que saber o seguinte, você vai ganhar muito dinheiro, vai ganhar bem, mas vai correr, vai detonar seus dedos, até você se acostumar com o ritmo, e seu corpo se acostumar, vai ser um pouco dolorido. Todos os trabalhos aqui, geralmente é um pouco dolorido, um pouco sacrificante, e eu posso falar isso porque eu já fiz de tudo aqui no Japão. Já trabalhei em autopecia, já trabalhei em bentoia, já trabalhei com ejetora plástica, trabalhei de tudo e agora estou trabalhando de caminhão. Tá? Então? Injetora. O que eu falei? Injetora. É injetora plástica. Depois eu vou tirar o injetor. Eu tiro o plástico. Tem que tirar, porque não dá para fazer de novo. Então, pessoal, o conselho que eu dou para vocês é o seguinte, quando você estiver na agência aí no Brasil, pergunte, aonde eu vou trabalhar? Pergunte nome da fábrica, local, porque hoje você tem acesso à internet, você pode pesquisar no Google, você pode pesquisar no Google, aonde fica essa fábrica, sabe se a pessoa que está te oferecendo não está mentindo para você em relação à cidade. Você pode também entrar nos grupos de Facebook e perguntar, pessoal, a fábrica tal, alguém trabalha, alguém conhece, alguém sabe como é que funciona, como que são os chefes, né? Porque hoje em dia, a grande maioria das fábricas que você vai trabalhar tem um chefe que é brasileiro. Ter um chefe brasileiro não significa de todo mal, não é tão ruim, porque primeiro, você vai chegar no Japão, você não vai saber falar japonês, para você que é a primeira vez, você não vai saber falar japonês, você não precisa de alguém para te instruir, para te orientar, te ensinar o trabalho em português, é muito bacana, é, só que muitas vezes, né, esse brasileiro acaba sendo um pouco arrogante, ele acaba sendo um pouco estúpido com você, principalmente com mulheres, então, tem que saber levar isso também, tem que saber lidar com isso nos primeiros meses, né, mas, também, nada dá o direito dessa pessoa ser ignorante com você, então, aqui no Japão, você não está desprotegido, você não está desamparado, nem pela lei, nem pela polícia, por nada, se você não estiver contente, você vai chegar na pessoa que te contratou, na empreiteira que você estiver trabalhando, e vai reclamar, não aceite calado, não aceite, isso aí é um conselho meu, porque eu vejo muitas pessoas aqui, sofrendo, e que já sofreram, que já levaram golpes também, eu já fiz um vídeo, eu vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês, eu já fui passado para trás, e eu fiz um vídeo falando sobre isso, então, assistem, assistem, então, assistam, vocês vão gostar, e agora, falando em empreiteira, como você saber identificar se a empreiteira presta, se a empreiteira não presta, se você é safado ou não, se você vai levar um golpe ou não, primeiro, você vai fechar o trabalho, aí no Brasil, em São Paulo, no Paraná, enfim, onde você estiver, vou dar um exemplo, tem um inscrito meu, o Alex, um abraço Alex, ele chegou no Japão, acho que quinta, quarta, quinta-feira passada, e cumpriram o que prometeram, ele pagou lá, o valor pelas passagens, pela documentação, e aí vão descontar as parcelas dele aqui, mas pelo que ele me falou, cumpriram, colocaram na cidade que prometeram, no trabalho que prometeram, porque ele pediu, um trabalho para trabalhar junto com a esposa, então, conseguiram para ele, pelo que ele vem me, vem comunicando comigo, ele está contente, e já está fazendo treinamento para trabalhar, provavelmente, lá nessa fábrica, tem bastante brasileiros, e ele não vai estar, totalmente, desamparado, mas enfim, eu conheço muitas histórias, de golpes, de pessoas que chegaram aqui, pessoas que prometeram, um valor, e pagaram menos, prometeram uma fábrica, e colocaram em outra, porque chega aqui e fala assim, aquela fábrica, que você assinou lá, não tem mais vaga, então tem que te colocar, numa outra fábrica, já aconteceu comigo, isso aí, então você presta muita atenção, e para você que já também, já é macaco velho, já veio para o Japão outras vezes, que sabe falar japonês, também tem que prestar um pouco atenção, porque, tem vezes que você chega aqui no Japão, e você vai naquela fábrica, que foi combinado, e você chega na fábrica, e vê que não é nada daquilo, se você não gostar, um conselho pessoal meu, se você não gostar, desse tipo de trabalho, que te ofereceram, fala, fala para o Tantoxa, fala para o cara da empreiteira, o seguinte, olha, eu não gostei, me arruma outro, por que eu estou falando isso? Porque é melhor você falar, que não gostou, e eles são obrigados, a te arrumar outro, porque senão você não vai pagar, a sua dívida, que você tem uma dívida com eles, do que você aceitar, assinar toda a papelada, falar, não, está ótimo entrar, e passar um, dois, três, uma semana, quinze dias, e você falar que não quer, entendeu? Porque o cara vai jogar na tua cara, você aceitou, você veio aqui, você conheceu, você aceitou, aí depois também não adianta você vir falar, que o cara da empreiteira foi safado com você, entendeu? Porque você concordou em fazer aquele trabalho, e uma vez que você concordou, por favor, faça o trabalho, porque aí, com certeza, a empreiteira vai cumprir o papel deles, que é te auxiliar, te pagar o seu salário no final do mês, te dar aquela assistência médica, levar na prefeitura, eles fazem tudo isso, tá? Eles levam você no hospital, quando você estiver mal, na prefeitura, fazer documentação, só que você tem que cumprir com a sua parte também, que é trabalhar, né? Muitas vezes, tem muito brasileiro que chega aqui, é cansativo, é dolorido, todo mundo sabe disso, mas todo mundo passou por isso, então, fazer aquele esforço, né? Só vai ser benéfico pra você mesmo no futuro, porque uma vez que você se acostumar com o trabalho, os chefes vão gostar de você, você vai fazer um trabalho bem feito, a empreiteira vai gostar de você, porque eles não vão pisar na bola com você, porque tem casos de empreiteira que pisa na bola, mas a maioria das vezes, se você parar pra pegar e pensar e analisar, muitas vezes é aquele funcionário que faz corpo mole, aquele funcionário que tem duas, três vezes por semana dor de cabeça, dor nas costas, dor no corpo, e a gente sabe que muitas vezes é só preguiça mesmo, então, ninguém é obrigado também a segurar um funcionário que age dessa forma, ninguém é obrigado também a tratar bem um funcionário, do que você tá vendo, que tá fazendo, é simplesmente corpo mole, então pessoal, se você concordar em vir trabalhar, se você aceitar aquela fábrica, trabalhem direitinho, que provavelmente a empreiteira vai agir de uma forma honesta com você também, entendeu? E outra, se a empreiteira agir de forma safada, mexer no teu salário, pagar menos, descontar coisas a mais, tem o órgão do governo, o Ministério do Trabalho aqui, que ele vai te dar auxílio, principalmente em relação a dinheiro, tá? Se você receber a menos, você vai lá e reclama, eles vão automaticamente mandar um fax para a empreiteira, eles têm que te pagar, qualquer coisa, que se machucou, não tá contente, pediu pra sair, você tem o seu seguro desemprego, se for provado que o acidente foi dentro do trabalho, você vai ter o auxílio lá, de saúde, você vai ficar no seguro, você vai ficar fazendo tratamento e recebendo, enfim, são várias coisas, vários direitos que você tem aqui como trabalhador, que te blindam também da empreiteira te sacanear, entendeu? A empreiteira pode pisar na bola com você, da forma que pisaram comigo, né? Tem todos aqueles candis escritos, na hora que eu pedi as contas, eu assinei, e na verdade eu tava assinando, que eu tava, é... deixando pra trás o meu, é... os meus e o kills, né? E o kill é aquela férias remuneradas, quando você sai do trabalho, você tem direito, e eu assinei, porque eu não sabia ler nada, então eu acabei assinando, e o cara olhou pra minha cara e falou assim, olha, você acabou assinando, que você deixou tudo pra trás, da próxima vez você aprenda a ficar mais esperto e deixa de ser trouxa, falou com essas palavras, entendeu? E eu não tive como reclamar, porque eu tinha assinado. Enfim, não assinem nada, sem antes ler, sem pedir pra algum amigo ler, se você que tem filho na escola, ler pra você, façam as coisas direito, tá? Que não tem como a empreiteira te pisar na bola, ou te prejudicar, de qualquer forma. pessoal, aí no Brasil, existem várias agências, tá? Eu não vou falar nome de nenhuma, porque eu não tenho parceria com ninguém, tá? Eu ajudo um ou outro, mais com conselhos, vocês ligam, vocês mandam mensagem, vocês pedem a minha opinião, vocês pedem um conselho, eu dou com muito prazer, vocês podem até deixar aqui na descrição desse vídeo, o meu WhatsApp tá aí, também na descrição tem o meu WhatsApp, vocês podem mandar mensagem pra mim, pedindo conselho, pedindo uma ajuda, eu faço pra vocês, mas eu não tenho parceria com ninguém, mas tenho conselhos a dar pra vocês, é o seguinte, agência no Brasil, eles vão falar, preço, eles vão fazer seu documento, eles vão fazer tudo pra vocês, eles vão passar um preço, tá? Eu não sei, estão falando, tá valendo entre 250 mil ienes, tá? Que eles vão chegar aqui, eles vão parcelar pra você, aí vai de você, achar se esse preço é justo, é complicado pra isso, vai de vocês, é, saber se esse preço é justo ou não, e pagar, mas não fechem contrato, não assinem nada, sem antes ter certeza, pra onde vocês vão, e qual que é o trabalho que vocês vão fazer, combinado? É, e pesquisem também, em vários lugares, não fecha no primeiro, não é porque teu pai, tua mãe, teu amigo, veio e não foi passado pra trás, que esse vai ser bom pra você, entendeu? Porque de qualquer forma, você tá pagando, então eles vão tentar fazer, é, o melhor pra, entendeu? Pra você e pra eles, de qualquer forma, né? Então, mas pesquisa o melhor preço, a melhor cidade, a melhor região, podem escrever pra mim, eu sempre tô aconselhando, eu conheço o Japão inteiro, pessoal, espero que eu tenha sanado, pelo menos, algumas dúvidas de vocês, se tiverem mais dúvidas, escrevam pra mim, um grande abraço a todos, e até a próxima. Fui! Ficou bom. Ficou bom. Ficou bom. Ficou bom. Legenda Adriana Zanotto